fala fala família iniciando mais um vídeo de caudas aves achei união de xaxéu família aqui na pescaria se você for novo aqui já se inscreve comenta e compartilha então foi melhor os ninhos se encontram ali são por volta eu acho de cinco níveis de xaxéu tem alguns ali onde eu tô família na pescaria peguei alguns peixinhos família então já se inscreve comenta e compartilha chegar aqui um pouco mais perto dos ninhos do xaxéu pra vocês verem se eu consigo filmar alguns pra vocês é vocês me pedem tanto conteúdo novo que eu acabo nem gravando a família já estão cantando aqui ó daqui não dá pra enxergar família olha lá um um xaxéu o outro tá ali e o outro tá ali três xaxés aí família eu estou vendo daqui a câmera não foca muito bem mas aqui eu estou vendo três xaxéu possivelmente um macho e uma fêmea e um filhão é de família então já se inscreve comenta e compartilha para não perder nenhum vídeo novo e o vídeo já o vídeo de hoje é simples mas espero que vocês gostem muito família também dá mais um zoom aqui o outro e que ele é um macho família que vim também então é isso aí esse aí foi o vídeo família espero que vocês tenham gostado e fui e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.